Bom, me chamo Renata, sou a coordenadora do programa Aluno Tutor da Educação Básica pela Nuvem Mestra. Hoje nós tivemos o nosso encontro do ano de 2019. O nosso foco desse encontro foi a produção de conteúdos para mídias digitais. A gente trabalhou tanto com peças gráficas como com vídeos. A gente usou um challenge do momento, que é o Evoluiu Challenge, que o foco é para maquiagens e outros assuntos, só que a gente lançou o desafio para os nossos alunos utilizarem ou a tecnologia, ou a educação, as mudanças que têm acontecido cada vez mais e nada mais justo e adequado do que vir essa visão de transformação dos nossos alunos. E eles conseguiram fazer produções incríveis por tempo curtíssimos e recursos escassos dentro do nosso encontro. Foi um encontro com mais, quase 140 alunos. Tivemos 23 escolas participantes. Foi um evento muito envolvente, botaram bastante a mão na massa, que era bem o nosso objetivo. Bom, no nosso evento, a gente sempre gosta que os alunos saiam daqui inspirados. Além de trabalhar com ferramentas, focar aqui também, trabalhar com outros recursos que não foi trabalhado ao longo do ano no programa ou em nenhuma das fases, eles também trocam ideias, porque tem instituições com métodos, com práticas diferentes. Então a gente gosta muito que os alunos saiam daqui inspirados, para eles fazerem novas práticas, usarem novas ferramentas, e para conseguirem levar esse conhecimento cada vez mais adiante. Obrigado. 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 Obrigado.